Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Renata Bidala e eu tenho uma loja de vestidos de festa, a Dalla. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas opções de uma paleta que tem sido muito procurada pelas madrinhas, que é o verde oliva. E vou falar para vocês também o porquê dessa cor estar sendo a sensação no mundo das noivas. Vem comigo! Essa cor tem uma capacidade incrível de se adaptar ao ambiente. Ela se mistura com as tonalidades das folhas, deixando um visual bem harmonioso e natural. É como se trouxessem um pedacinho da natureza para a cerimônia. E não é só isso. O verde oliva tem uma essência única, que remete à natureza, trazendo sentimentos de calma e renovação. E é por isso que ela é a escolha perfeita para a celebração de uniões. O verde oliva tem conquistado os corações das noivas por sua enorme versatilidade. Ele vai além de combinar com diversos temas de casamento, desde o rústico até o sofisticado. Na verdade, ele tem o poder de transformar toda a atmosfera da celebração. Imagine casamentos no campo, onde o verde oliva se mistura com a paisagem natural, mantendo o ambiente acolhedor da natureza. Ou então, em casamentos urbanos, onde ele adiciona um toque de frescor e modernidade ao ambiente. Não importa o estilo da cerimônia, o verde oliva traz consigo um sentimento de elegância e harmonia. Além disso, é importante destacar que grandes nomes da moda, como Dior, Gucci, Louis Vuitton e Elissa Abe, têm adotado o verde oliva em suas coleções recentes. Essa presença nas passarelas e nos designs de alta costura tem contribuído significativamente para elevar o status dessa cor, como uma escolha verdadeiramente moderna e elegante para os casamentos. E agora eu vou mostrar para vocês algumas das opções que vocês encontram nessa paleta aqui na Dalla. O verde oliva é uma cor versátil que pode variar em tonalidade, desde os tons mais suaves até os mais intensos. O vestido tássia é num tom mais claro da paleta, que tende a transmitir uma sensação de frescor e suavidade. De um ombro só, inteiro em túnel, ele possui referências de moda, o laço volumoso na alça e o corsé com transparência que dá bastante estrutura para a peça, moldando delicadamente a silhueta. Esse vestido é ideal para usar em cerimônias que acontecem ao pôr do sol e se estendem pela noite. O vestido Julia, em um tom mais suave da paleta, é bastante leve e feminino. Com decote ombro a ombro, ele realça o colo e traz um toque de sensualidade. É uma ótima escolha para festas durante o dia, porque é feita em um tecido fluido, fresco e confortável. Imagina só usar um vestido desses em um casamento que começa com o sol brilhando e terminar sobre as estrelas, na praia ou no campo. Esse é o vestido Beatrice, no tom intenso da paleta. Em chifon, decote ombro a ombro que dá um toque de sensualidade sutil e muito elegante. Ele possui uma capa esboaçante que traz sofisticação e movimento a cada passo. E não posso esquecer, o vestido vem com um cinto bordado à mão, que você pode usar com ou sem. Ele é um modelo que pode ser usado tanto em um casamento que começa durante o dia e se estende até a noite, seja na praia, no campo, em uma chácara ou até em um salão de festas à noite. O vestido Carmen também é em um verde-oliva intenso, com um modelo blusado que oferece conforto e elegância. Esse vestido é perfeito para uma variedade de ocasiões especiais. Ele tem amarração na cintura que define a silhueta, enquanto a saia esboaçante adiciona movimento e leveza para a peça. É simplesmente perfeito para casamentos durante o dia ou ao fim de tarde, tanto no campo quanto na praia. Esse é o nosso famoso modelo multiformas, o vestido Anitta. Em um verde-oliva escuro, proporciona uma aparência mais sóbria e elegante. Em chifon e super versátil, você pode amarrá-lo de várias maneiras, mudando completamente o decote. É aquele vestido perfeito para ter no armário. Pode ser usado em uma cerimônia que começa durante o dia e se estende até a noite, perfeito para casamentos ao ar livre, seja na praia, no campo ou em uma chácara. É um verdadeiro coringa. Mostrei para vocês apenas algumas das opções que vocês encontram nessa paleta aqui na DALA. Mas além dessa paleta, vocês também encontram outras opções de cores, modelos e numerações. Se você está na busca do seu vestido ideal, convido a vir pessoalmente em nossa loja física. Nós estamos localizados em Goiânia, mas também temos site e enviamos para todo o Brasil. Basta acessar lojadala.com.br. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com aquela amiga e deixe aqui nos comentários qual foi o seu vestido favorito. Um beijo e até o próximo vídeo.